A jogada tem que ser essa, tem que ser pelas duas laterais, mas tem que inverter essa bola. Não pode ser só por um lado, mas o time do Flamininho, tem o lateral. Deixa o que consar aqui, porque tá marquinhos. Vamos esperar. Porque nós estamos aqui, porque a gente tá indo pra nossa situação, pra posições de cruz. É, justamente se a falta foi uma falta pra um cartão amarelo, início do vermelho. Aí o senhor Sérgio Hidardo, que tá ali, tá decidindo. A falta é fora da área, irmão. A falta é fora da área. Então tá aí, esse clima do Flamininho ali, que tava perdido, o jogador não está na nossa escalação. E aí até mesmo, a falta aqui é perigosa. Atenção do Flamininho, a atenção do Flamininho, a atenção do Flamininho. Atenção ao jogador da parteira Atenção ao jogador da parteira Não! Oasko! Vai e vai! Vai pegar a foto atrás! Vai! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Não é pobre, sai de falta, ele está chamando! Isso não acontece, não é o primeiro gol! Mateus faz a festa! Agora, mão pra cá, imaginada que não está, o principal tirando de cara, hein? Mateus faz a meta! Dois para a equipe do CFC! Zero para a equipe do Flamengo, no detalhe da jornada! Gol do Maxi! Faz a festa, o loucedor do CFC! É o segundo gol! Ele vai ter uma falta!